Você tem o costume de lavar suas escovas? Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vim mostrar pra vocês como que eu lavo as minhas escovas. Tem um pentezinho aí no meio também. E eu vou passar aí algumas dicas pra vocês. Bom gente, essa higienização da escova deve ser feita pelo menos uma vez na semana. Por quê? O que eu falo mesmo aí pra vocês é observar as escovas de vocês, a necessidade das suas escovas. Se você tem caspa, o seu cabelo é muito oleoso, observe a necessidade do seu cabelo. Você pode lavar até mais vezes na semana, né? Duas vezes. Então, observem isso. Então, vocês têm que observar a necessidade da escova de vocês. Precisa lavar o dia que precisa lavar. Por exemplo, lavei uma vez na semana, mas já tá muito suja, não tá dando certo. Lava duas. Então, vocês precisam observar a necessidade da escova de vocês. Se precisar lavar mais vezes, aí vocês aumentam a lavagem. Ah, mas é só eu que uso as minhas escovas. Mesmo assim, gente, tem que lavar. O cabelo tem oleosidade no couro cabeludo. E isso pode atrapalhar os seus fios. Pode estar atrapalhando o seu cabelo. Então, não adianta você estar cuidando, estar hidratando o que for que você estiver fazendo. E se ainda mais você está fazendo um cronograma capilar e não estar lavando suas escovas, o que está adiantando, né? Então, perceba a necessidade. Se a sua escova, ela fica com muito resíduo, muito suja, mais rápido, lave mais vezes. Se não, lave uma vez na semana. Ah, não tenho tempo. Tira um tempinho, rapidinho. Eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz aí nas minhas escovas, tá? Não demora muito pra fazer. É bem prático. E fique aí com o vídeo. Eu vou começar por essa daqui. O que eu faço? Pego um pente fininho. Então, vocês precisam de um pente assim, ó. Que tenha um cabinho fino. Ou alguma coisa fina, gente. Pode ser até uma agulha. Ou o próprio cabinho do pincel. Dá até pra ativar alguma coisa. Só que não é tão prático como esse daqui. Ó. Tirando todos os cabelinhos. Aí ajuda a tirar do fundo aqueles cabelinhos que estão bem lá grudadinhos. Ó, gente. Tava tirando. E, ó. Tem bastante cabelo. Lá no fundo você pode até arrastar assim, ó. Vai saindo tudo pelas laterais. Aí você vai puxando. É muito prático. Sai todo aquele cabelinho grudado no fundo. Tirei todo o cabelinho, ó. Todos os cabelinhos que estavam lá no fundo saíram. Daquela forma que eu expliquei pra vocês. Agora eu vou molhar. Eu gosto de molhar ela assim, viradinha. E eu vou usar esse sabonetinho aqui. Da Johnson's. De glicerina. Mas você pode estar usando outro sabonete aí, tá? Um sabonete neutro. Um detergente. Agora eu passei aqui o sabonete, né? E eu venho fazendo assim com esse pincelzinho aqui, gente. Esse pincel é muito bom pra isso. Ele é bem retinho. É daqueles pincel que... Pra pintar cabelo, né? E aí você vem aqui, ó. Tem uma linhazinha aqui na escova, né? Deixa eu virar assim pra vocês verem. E vai lavando. Vai passando assim dessa forma com o pincel. Pra tirar toda a sujeirinha. E lá no fundo fica muito sujo. Minha escova tá bem sujinha. Gruda muito a sujeirinha lá no fundo. E essa forma com esse pincel é perfeita. Agora eu venho passando assim. Bem entre as divisões. Tem uma divisóriazinha? Eu venho bem aqui, ó. Encaixo. Ah, falca comigo. Vou colocar o pincel. Ah... 'vei anytime com oelinho, isso pode abrir o ch Хотяias mexendo em tylo. A Доção. Vem aqui, ó. Agora eu venho aqui na água corrente, não deixo de molho, tá? Eu só lavo assim mesmo. Se você quiser passar também um sabãozinho aqui por fora, uma gotinha, não pode passar. Pra tirar tudo que é sujeira, oleosidade. Fica muito limpinho. Agora eu vou vir com esse estilo de escova aqui e vou mostrar até pra vocês, ó, o antes, bem de perto. Olha quanto de sujeira que tem, gente, esses pontinhos aí, ó, branquinhos. Vocês estão vendo? Isso aqui é tudo sujeira. Ó, tanto de cabelo, sujeira. Eu já ia lavar hoje mesmo, né? Aí eu resolvi gravar pra vocês e mostrar que é a realidade. Tiro aqui o excesso, né, de cabelo. E pra tirar o restante do cabelo a gente vem com uma coisa fininha, né, como já expliquei pra vocês. E vai tirando o restante. E agora eu vou fazendo a mesma coisa. Vou passando aqui, né, nos meios, ó. Tem uma divisãozinha, aí eu encaixo aqui e vou lavando. E, gente, a forma pra fazer isso correta é fazer assim, ó, entre esses espaços aqui. É o mesmo processo com a outra escova. Não façam assim, tudo bagunçado, porque pode estragar esse pincel aqui. Eu não quero estragar o meu pincel também, né? E depois vai zoar o pincel e não vai dar mais pra você usar pra fazer isso, né? As cerdas vai bagunçar. Então, é importante fazer da maneira correta. Não fazer assim, assim, ó, da forma errada, né? Porque senão pode estragar. Eu sempre procuro fazer de um jeito que não entre a água lá dentro da escova. Porque essa água pode apodrecer lá dentro. Até vou mostrar pra vocês a forma que eu faço pra secar. Mas, se molhar, aqui tudo bem. Mas eu sempre faço de uma forma pra facilitar, né? Ó. Olha, gente, a diferença. Tá novinha a escova. Se você sentir necessidade, ver alguma sujeirinha, aí vem de novo. Vai de novo com o pincel. Até ver que tá tudo limpinho. Agora vou mostrar pra vocês essa escova aqui. Que ela tá bem sujinha. Confesso pra vocês que eu não uso muito essa escova. Ela é do meu marido, mas ele também não usa muito. E tava abandonada, coitada. Tava de canto. Então, vou lavar aqui com vocês também, ó. Essa aqui, a gente vai aqui, né? Com o meio. Depois, só vim aqui, ó. E tirar. Faz isso até tirar tudo. Tirei aqui os cabelos, né? Os fios de cabelo. E agora eu vou fazer assim. Vou dar uma olhadinha aqui também. Ó. E vou ir fazendo assim. Venho aqui, ó. No meio, né? Também. Num espancinho também. E vou passando. Pra limpar também essa madeirinha aqui, né? Onde gruda a sujeira. Passo aqui em cima também, ó. Nessa parte aqui. Tem até umas sujeirinhas aqui. Que eu vou aproveitar pra limpar. Dou uma sacudidinha aqui, já. Pra tirar o excesso. E olha, gente. Como que fica. Já fica outra escova, né? Irreconhecível. Isso aqui não é cabelo. É as cerdas da escova mesmo, tá? Tá? Esse pente aqui também. Eu deixei de lado. Não tô. Tô quase não usando mais. Mas ó como que tá. Tá muito sujo. Eu vou mostrar pra vocês. É a realidade aqui no vídeo, tá? Ó. Molhei. Vou fazer um fiozinho aqui. Um sabonete. Nem precisa colocar tanto sabonete, tá? Tá? Olha, gente. Assim também, ó. É bom pra fazer. Parece o mesmo pente, gente? Pra elas secarem, eu formo a toalhinha. E coloco elas em cima da toalhinha. É um lugar ventilado. E isso aí ajuda também, né? No processo da secagem. O vídeo foi esse, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não for inscrito. Estão ao longo de 600 inscritos aqui no canal. Ative o sininho de notificações pra saber sempre que sai vídeo novo aqui no canal. Deixe ideias de vídeo nos comentários. E é isso, gente. Beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.